Davi e seus 600 seguidores atacam e derrotam os filisteus em Keila. Avisado por Deus que os cidadãos de Keila o entregarão a Saúl, Davi foge ao deserto de Zife. Jonatas visita Davi e o encoraja com a certeza de que um dia ele será o rei de Israel. Os Zifeus concordam em trair Davi nas mãos de Saúl e entregá-lo a Saúl, mas Saúl precisa interromper sua busca por Davi para lidar com um grupo de ataque filisteu. No capítulo de hoje, amigos, temos claras diretrizes para enfrentar problemas. Número 1. Busque certificar-se da real situação o que de fato está acontecendo. Verso 1. Segunda, consulte a Deus e sua palavra pedindo orientações para enfrentar a situação. Verso 2. Terceira orientação, ouça as pessoas que estão envolvidas no problema a fim de obter um quadro mais claro do que está acontecendo. Isso está no verso 3. Quarta orientação, haja conforme o planejado considerando a situação. Verso 13. Diante de uma situação conflitante, desafiadora, confie em Deus. Em suas mãos estamos plenamente seguros. Por isso, é melhor entregar a vida ao nosso Deus. Que esse Deus acompanhe e abençoe você no dia de hoje. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.